Abertura 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 Vocês ouvindo A um das Produções Dos Bicycles e Digestias Vamos dançar na quadrilha? Se for magrinho eu me amarro O Big Girl faz do mal, faz do mal, faz do mal O Big Girl faz do mal Come e desce, mete e sobe 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 Vamos dançar na quadrilha? Come e desce, mete e sobe Come e desce, mete e sobe Eu tô magrinho, eu me amarro No pequinho eu faço mal, faço mal, faço mal No pequinho eu faço mal Come e desce, pete e sobe 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 Vamos lá, cara, quadrilha Gol das produções Come e desce, pete e sobe